Alegria Alegria brilhou no olhar Logo que o sol se pôs Espalhou um sorriso no ar Eu te amo Não importa o mal que viveu Só o que é bom que se deve lembrar Quantas vezes a gente se deu Eu te amo Vou de carro, vento que sopra Quero te ver, vontade sufoca Te vejo nas vitrines da cidade em Aldon Meu mundo de hoje Ainda trago a marcar de batom No rádio a canção de Marley O gostinho da nossa paixão Eu te amo, te amo, te amo Uma cidade amanheceu na América Em teus parques pairam sonhos de luar A felicidade é o bem que você faz Se estamos juntos tudo é bom demais Ainda trago a marcar de batom Ainda trago a marcar de batom No rádio a canção de Marley O gostinho da nossa paixão Eu te amo, te amo, te amo Uma cidade amanheceu na América Em teus parques Em teus parques pairam sonhos de luar A felicidade é o bem que você faz A felicidade é o bem que você faz Se estamos juntos tudo é bom demais A felicidade é o bem que você faz O bem que você faz A felicidade é o bem que você faz A felicidade é o bem que você faz Obrigado.